Mariana... Está a gravar, coração? Não, aqui, aqui. Ah... Depois já vou escrever uma biografia. Estava a pensar em colocar uma coisa daquela tipo... Earth, without art, it's just... Conhece essa expressão? Tipo, um pincelzinho... E depois colocar assim... Painting... Jim... What does it mean? Sim... Running! For breaking the running... I like running! E pode gostar, não é? Porque ela viaja para outras coisas e corre rapidamente. Ela meteu-me todos na cadeira. Ah, somos bem curtidos. Onde é que é isso? São palos? Até... Talvez...